Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do Arroba HAJDRD, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu faço nas minhas perucas convencionais pra deixar a raiz delas mais natural e um pouco mais parecida com a raiz das minhas laces. Recentemente eu comprei duas perucas maravilhosas, que eu tô simplesmente apaixonado, que são essas duas wigs aqui, gente, enormes, com ondas maravilhosas, a fibra super macia, um metro de cabelo cada uma, né, gente? Não podia deixar de comprar. E óbvio que eu já tô louco pra usar nas duas, né, mas eu não podia deixar de vir antes aqui no canal, mostrar pra vocês e gravar, né, todo o procedimento antes de usar, né? Então, se você já quiser aprender como eu deixo a raiz das minhas perucas convencionais incríveis, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Então, gente, quem é telespectador assíduo aqui do canal sabe que no ano passado eu trouxe um vídeo nesse estilo pra vocês, né, apresentando a técnica de deixar a raiz da peruca telada mais natural. E eu sei que vocês amaram aquele vídeo, mas como a minha experiência, né, fazendo esse processo só aumentou desde então, tem coisas que eu fiz naquele vídeo que hoje em dia eu não faço e tem truques novos que na época eu não fazia. Então, eu pensei que não me custava nada trazer uma versão atualizada desse vídeo pra vocês aqui no canal e também pra apresentar pra novas pessoas que chegaram desde então aqui, né? Afinal de contas, a pessoa desse truque ser super velho não é todo mundo que conhece, especialmente com a popularização das laces, né? Então, eu acho importante trazer aqui pro canal pra mais pessoas poderem aprender. Essas duas perucas que eu vou transformar a raiz hoje têm a raiz de silicone, o que é super comum entre essas perucas mais tradicionais, porque elas dão a ilusão de um couro cabeludo. Olha, eu vou até virar aqui pra vocês conferirem exatamente onde tem o silicone, tá, gente? Todas as perucas que eu tenho aqui na minha coleção ou são laces ou são essas perucas de raiz de silicone que dá de fazer esse truque. Então, uma dica minha, caso você queira comprar uma peruca tradicional ou uma wig, né, é ver se no interior dela tem essa partezinha de silicone aqui, independentemente de você for fazer esse truque que eu venho ensinar aqui hoje ou não, porque realmente fica mais bonitinho do que aquelas que é só tela, tela, tela e um monte de cabelo costurado aqui no meio. E bom, gente, coloquei essa ruiva aqui na cabeça pra mostrar pra vocês bem como é que a raiz dela tá. Eu vou dar um super zoom pra vocês verem, né, como é que tá aqui na frente, né? Essa parte aqui, na verdade, eu tô achando até bonita. Ou ruim mesmo é esse silicone aqui, esse silk top, né, gente? Dá até de ver que fica muito cabelinho costurado pra dentro do silicone. Não chega a ser um defeito da peruca, né, mas uma característica dela mesmo, mas que eu gosto de sempre mudar, né? Então eu vou tirar aqui da cabeça. Gente, eu tinha feito um topete antes de começar o vídeo, sabendo que o vídeo era de peruca, né? O raciocínio aqui foi zero. Se vocês observarem, essa peruca, na verdade, tem o silk top bem trabalhado, porque ele é desse tamanho aqui. E desde o final dele, onde é mais cheinho pra disfarçar mesmo o silicone aqui no final, né, até mais ou menos uns dois dedos aqui na frente, ela já tá bem tiradinha. Eu vou tirar um pouquinho só mais desse início, que geralmente os fabricantes fecham pra tentar disfarçar os silicones, só que isso acaba dando a impressão de que tem cabelo em excesso aqui no centro. Então com uma pinça eu vou vir tirando, tá, gente? Esse é um procedimento que eu faço até nas minhas laces mesmo, porque de fábrica a maioria já vem bastante cabelo aqui no meio, né? Eu gosto que fique um espacinho a mais. Tô usando uma pinça tradicional de sobrancelha mesmo, né, gente? Aquelas quaisquer que vendem em lojinha de beleza e tal. E eu venho abrindo o caminho mesmo desses cabelinhos mais aqui na frente, que é a principal parte que preocupa a gente e também que o próprio fabricante deixa a desejar, né? Afinal de contas, eu falei pra vocês que eu gostei bastante dessa parte aqui de trás. Pra facilitar meu trabalho mais tarde, eu já vou arrancando alguns desses aqui que estão costurados pra dentro, porque esses cabelinhos aqui não vão ficar, tá, gente? E aí eu venho fazendo um plucking mais de qualquer jeito, né, entre aspas, sem deliberar tanto onde eu vou arrancar, nessas lateraisinhas aqui. E afinal de contas, se lembrem que o Silk Top, né, a raiz de silicone, é desse tamanho aqui. E o que vai ficar na vista é só isso. Afinal de contas, eu uso o cabelo sempre dividido aqui no centro, né? Então eu já venho tirando alguns dessa parte aqui também, pra ficar algo mais natural e um pouco irregular, né, pra não ser tão perfeito. Tipo, nossa, a mesma quantidade de cabelo dos dois lados e não parecer uma coisa tão fabricada. Assim, não que alguém vai acreditar que eu tenho um cabelo ruivo de um metro, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Uma dica boa é sempre ter um escovo em mãos, né, pra você já ir tirando os excessos aqui da sua área de trabalho e conferindo mesmo como é que a sua raiz tá ficando e tal. E, gente, tenham paciência com esse procedimento, porque é melhor você ir tirando aos pouquinhos e demorar mais do que você tirar muito de uma vez só e se arrepender, né? Ouçam a voz da experiência que eu já me arrependi de ter feito o overplucking, né? Tirar os cabelinhos em excesso da peruca, porque ao contrário do seu cabelo, o da peruca não vai nascer sozinho de volta, né? Ou você costura ou você esquece. E bom, gente, olha o tanto de cabelo que saiu só desse pluckingzinho que a gente fez, mas só isso já melhorou e muito o aspecto da raiz. Porém, se você quiser fazer o serviço completo mesmo, você vai querer fazer o procedimento que eu vou fazer agora, né? Eu vou vir rompendo essa costura aqui, né? E tem jeitos mais eficientes de fazer isso, se você usar um estilete, por exemplo, mas eu vou usar um alicate porque é o que tem aqui no meu estúdio, né? Mas alicate, estilete, uma faquinha bem afiada e pequena, né? Tomem bastante cuidado, tá, gente, quando forem fazer isso. Tanto com a peruca, mas com vocês mesmos, tá? Olha, se vocês observarem, ó, já tá começando a abrir e vai saindo bem fácil. E é importante que você só abra a costura até aqui, tá, gente? Não rompam de jeito nenhum esses dois pontos aqui, que são os pontos laterais, esse e nem esse. Senão você vai descosturar o silk top do resto da peruca, aí já não vai mais fazer sentido, já vai começar a estragar a peruca, tá? Rompa só do centro até onde estiver um pouquinho mais complicado pra romper, aí você para, tá? Que é só até ali mesmo que a gente quer. O alicate, né, que é a ferramenta que eu escolhi pra romper a costura, é um pouco útil porque você já pode ir cortando as laterais do silk top pra poder desdobrar ele. Então eu coloco o alicate por baixo do silk top, empurro ele pro mais distante que eu conseguir e vou cortando as laterais até a altura da dobra, tá? Não corta até aqui em cima, senão você vai estragar o silk top, pelo amor de Deus. Mesma coisa aqui do outro lado. E o que você vai ter é algo semelhante a isso aqui. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de cortar um pouco esse elástico aqui, sem passar pelos pontos de costura lateral que eu mencionei anteriormente, óbvio, pra tirar um pouquinho da altura, né, antes da gente vir com calor aqui em cima pra remodelar o plástico, né, o silicone. Tá vendo, gente? A peruca vai ficar bem feia por dentro, mas o que importa é ficar bonita por fora, afinal, eu acredito que quando você estiver usando a sua peruca, ninguém vai lá dobrar ela pra ver como ela tá por dentro, né? Bom, temos aqui a parte da frente, né, com o silk top ainda dobrado, porque ele na fábrica passa pelo calor antes da costura, né? Então a gente precisa modelar ele com a fonte de calor, que no caso eu vou usar uma chapinha mesmo. No meu vídeo original eu usei um babyliss, eu acho, pra deixar mais arredondado, encaixar melhor na testa, enfim, gente, hoje em dia eu já acho bobeira. Vivo fazendo na chapinha mesmo, na peruca encaixa do mesmo jeito na sua cabeça depois, mas você também pode usar o babyliss. Enfim, vamos lá, né, meus amores? Vamos prensando aqui o silk top, né? E depois de alguns segundos, ele já vai ficar assim, olha, pra fora, tipo uma linguetinha, não precisa segurar e apertar por muito tempo, você não quer que a raiz de silicone derreta, você só quer que ela fique assim pra fora moldada, né? Eu gosto de cortar onde tem a linha da costura aqui, né? Essa manchinha que acaba ficando da própria linha, né? Depois de muito tempo. Então eu venho tirando como base o próprio corte anterior que eu fiz, né? Pra já ir tirando tudo bonitinho. Inclusive essa costurinha dos cabelos que fica pra dentro do silicone, eu costumo deixar os pontinhos, dá um efeito mais interessante do que aquela costura sólida, né? E pra mim esse momento de cortar a raiz de silicone é tipo cortar uma lace, gente. É muito meticuloso. Então eu venho com muita calma. Costumo fazer no alicate mesmo, né? Dá de fazer na tesoura, mas eu recomendaria uma tesourinha de unha, tá? E venho arredondando aqui o finalzinho, igual eu fiz lá no começo. Olha só, gente, o tanto de silicone que ficava lá dobrado, mais aquele tecido, o elástico e a costura fazendo volume aqui na frente da sua testa. Ficando alguma rebarbinha, você vem dando acabamento, tá? É super comum ficar uma rebarbinha, mas venho com muita calma pra você ir tirando tudo bonitinho. E olha só, essa aqui é a nova frente da sua peruca. Bem diferente daquele começo lá, né? Novamente eu vou escovar a peruca e vou colocar na cabeça pra vocês verem a diferença, né? Do antes, que tava lá com aquela costura tradicional de fábrica, pra depois a gente fazer esse processo. Gente, coloquei a wig na cabeça e a diferença pra como ela tava antes é simplesmente surreal. Eu vou dar um zoom aqui pra vocês e olha só como o nível é muito menor entre o silicone e a sua cabeça, porque agora só tem uma única camada, não tem mais o silicone, a dobradura, a costura, o elástico, o tecido, a renda. Nada, é só o silicone e a sua cabeça direto. Aqui no topo eu tirei muito cabelo, né, gente? Pra ficar mais natural. Então, aproveitando que a raiz dessa ruiva aqui já está revigorada e linda, né, meus amores? Transformadíssima. Vamos recapitular tudo que eu ensinei pra vocês no vídeo de hoje de forma bem rapidinha. Parem na peruca loira, que eu ainda não mexi em nada e ela é igualmente linda. Então, obviamente, a raiz dela também merece uma transformação, né, gente? Porque assim não vai rolar. Então, pessoal, vamos recapitular tudo que eu ensinei pra vocês, né? O primeiro passo é tirar o excesso de fios no centro da costura, né? No centro da raiz de silicone. Venho aí na minha pinça comum mesmo, tirando tudo o que eu julgar necessário, né, gente? O vídeo tá acelerado, mas venha com calma aí pra você não tirar demais e não se arrepender. Venho na minha escovinha tirando todo o excesso de fios já removidos do centro da raiz. E olha só como já ficou natural, né, gente? Venho a gente fazendo a costura com o meu alicate, né? Que é a ferramenta que eu escolhi. No caso dessa costura aí, ela tinha a costura dupla. Então, eu fiz isso duas vezes e já venho cortando ali por debaixo na rendinha mesmo pra liberar o Silk Top, que é a nossa raiz de silicone, que é onde a gente vai fazer a transformação. Olha só, já virou a linguetinha aí. Venho na chapinha remodelando com calor, tá? Não precisa pressionar por muito tempo, é só dar uma esquentadinha leve. Nessa peruca aí, como a costura era dupla, eu precisei vir puxando o restinho de linha, né, na pinça mesmo, mas sem problemas. E o último passo é você ir cortando o seu Silk Top, a sua raiz de silicone, dando acabamento em quaisquer rebarbas que ficar, gente. O processo é muito, muito, muito simples mesmo. São só alguns poucos passos pra transformar a raiz da sua peruca e deixar ela muito mais natural do que originalmente ela veio de fábrica. Bom, gente, finalizei a peruca loira, né? Deixei os passos mais aceleradinhos aí no vídeo pra refrescar a memória de vocês. Esse aqui é o resultado da peruca, né? Eu tirei os cabelinhos, também fiz todo aquele processo de descosturar, moldar no calor, fazer o corte. Eu tô muito satisfeito com ambas as perucas, tá, gente? Então, com ambas as perucas feitas, né, gente? E com a raiz já prontinha e super bonita pra poder ser usada. Acredito que já é hora de finalizar esse vídeo aqui e me despedir de vocês. Se você gostou de aprender essa técnica pra deixar a raiz das suas wigs e das suas perucas tradicionais mais naturais, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Comenta muito aí o que você achou, se você já conhecia essa técnica ou não. Não se esquece de compartilhar o vídeo com uma amiga ou um amigo que talvez tenha uma peruca lá que é bonita, mas tá com a raiz um pouco sem graça, né? Manda esse vídeo pra essa pessoa que eu tenho certeza que ela vai achar sensacional. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan. Muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho